Galerinha, eu sou Valmir Salles aqui do canal Garage Orgânico. Nosso vídeo hoje está muito top. Eu vou mostrar para vocês a minha produção de pimentão em vaso. Galera, olha que show de bola. Veja bem como está esse pimentão. Um pezinho ainda bem pequeno, mas olha a produção, galera. Olha isso aqui, em garrafinha pet, em vasinho pequeno. Esse ali em garrafinha pet. Olha esse da garrafinha pet, galera. Com dois pimentãozinhos, maravilha. Não deu tempo, galera. Eu mudar, ele produziu aí mesmo. Hoje eu vou colher esse que está maior, já está madurando. Para deixar os nutrientes só para esse aqui, para ele desenvolver mais. Esse aqui também está só com um, mas em um vasinho bem pequeno. Mais ou menos do tamanho da metade de uma garrafa pet. Mas está produzindo aí. Esse outro aqui, em outro vasinho do mesmo tamanho. E está aí com um pimentãozinho, galera. Mas é uma maravilha, uma bênção de Deus. Está saindo várias florzinhas aqui. Eu vou pôr ele em um vaso maior. Vou ver se dá para ele segurar essa florada aqui. Que vai ter vários pimentãozinhos. Então, galera. Vale a pena você fazer aí uma hortinha. Produzir o seu próprio alimento. Olha que beleza, galera. Você está vendo o nosso vídeo aí pela primeira vez. Inscreva aqui no nosso canal. Nós temos vários vídeos aí. Ensinando de plantar de tudo aqui na hortinha. Seja em casa ou em apartamento. Nós falamos para você, mostramos para você como produzir em pequeno espaço. Então, o nosso plantio é em vaso. Eu planto aqui na minha garagem. Por isso que o nome do meu canal é Garage Orgânica. Que eu não tenho espaço. Não tenho quintal. Eu planto na minha garagem, galera. Mas, produz tudo aqui. Aqui já tem vídeo aí no nosso canal. De produção de melão, tomate. Vários tipos de cultivar. Nós conseguimos tirar em vasinho como esse aqui. Um vasinho de um palmo aproximadamente de profundidade. Ou um pedacinho de garrafa peta. Menos da metade de uma garrafa peta. Mas, olha a produção aí, galera. Mesmo o seu vaso sendo pequeno. Mas, você é disponibilizando aí os nutrientes que ele precisa. Para crescer assim, bem saudável e produzir. Então, galera. É o suficiente. Não precisa você ter muito espaço. Para cultivar vários cultivares de pequeno porte. Beleza, galera? Então, aqui eu estou mostrando para vocês. Tem aqui o pimentão. Olha, nesse vazio pequeno. Ainda tem um pé de pimenta junto com ele. Olha, galera. Olha a pimenta como está aí. Produzindo aí também a todo vapor. Está no mesmo vaso. Olha lá. Então, esse vasinho. Ele tem um palmo. Não dá nenhum palmo direito na largura. E de profundidade. Deve dar uns 5 quilos ou 5 litros aqui de substrato no máximo. Mas, olha o tamanho. Vou pôr a minha mão aqui. Minha mão não é pequena. Mas, olha. Olha o tamanho dos pimentão, galera. Uma maravilha. Tudo orgânico. 100% orgânico. É uma maravilha. Você sabe que está levando para a sua mesa um produto assim. De qualidade. Um produto pode tirar aqui e pode se alimentar que não tem toxidade, galera. Por quê? Porque é orgânico. Então, galera. Para você fazer um plantio desse, você vai pegar aí um vasinho como esse. De 5 litros em diante. Você vai fazer uma furação aqui no fundo. Você vai fazer uma camada de drenais com, pode ser com a gila expandida, essas pedrinhas de construção. Pode ser isopor picado ou carvão. Põe aí uma manta de bedim por cima dessa gila expandida. Ou um tecido velho que você não vai utilizar mais para outra finalidade. Prepara um substrato aí. Igual esse aqui. Rico em composto orgânico. Está vendo? Isso aqui é tudo folha, resto de grama apodrecido. Tudo você pode pôr aí e faz um substrato desse aí. Você mesmo pode preparar aí na sua casa. Você põe aqui 5 medidas de uma terra boa para plantio. Você vai pôr 3 medidas de esterco bovino curtido. Ou pode ser, aí também, se você não tiver o esterco curtido. Você pode pôr aí o humus de minhoca 3 medidas e vai colocar, galera, 2 medidas de areia grossa de construção. Para quê? Essa areia grossa de construção vai proporcionar que o seu substrato fique assim soltinho. Você vê que a minha planta já está aqui na produção aqui, com a produção. E o substrato está assim, soltinho, leve, com alto poder de drenagem. Então, galerinha, a areia grossa de construção é quem vai proporcionar que o seu solo fique assim, soltinho, leve, com alto poder de drenagem. Porque isso vai favorecer todo o desenvolvimento da sua planta, desde o sistema radicular ao sistema aéreo da sua planta, as partes aéreas da sua planta. Tudo vai favorecer. Então, galera, porque se não tiver uma boa drenagem e o solo for muito compactado, dificulta tudo para a sua planta. Beleza? E se você não tiver areia grossa de construção, você pode pôr a vermicolita. Vermicolita você tem que comprar, mas ela proporciona também um ambiente bem legal para a sua planta, porque além do solo ficar também assim soltinho, bem airado, bem drenado, ele também, a vermicolita ainda proporciona que o seu solo fique úmido por mais tempo. Ela segura a umidade. Isso economiza aí nas regas, no consumo de água, é bem legal. Então, galera, você vê que nós damos aqui todas as informações aí para você só produzir o seu alimento aí na sua casa. Então, acompanha nós aí, deixa aquele joinha para ajudar a gente aí. No nosso canal aí, a gente dá ideia para tudo, beleza? Então, olha aí, galera, a produção aí, top 10, tem aqui, mais aqui, mais aqui, mais, olha que beleza, galera. Então, galerinha, e a pimentinha está aí a todo vapor também. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer aqui essa colheita junto com vocês, né? Para vocês verem que vale a pena cultivar. Cultivar é muito bom, é muito fácil, é uma maravilha, é uma terapia maravilhosa, é um contato direto assim, com a natureza de Deus, produzir o nosso próprio alimento em casa. Isso é maravilhoso, beleza, galera? Então, eu vou fazer a colheita aqui, eu estou com a mão aqui ocupada com o celular, mas eu vou fazer a colheita aqui, eu já volto com vocês aí. Galerinha, é show de bola aí, voltamos aqui com o resultado. Olha, galera, colhi esses aqui, mas ainda ficou, ficou nesse, ficou nesse aqui, nesse aqui. Olha o porte, olha a qualidade desse pimentão, olha a coloração, a textura, olha, maravilha. Show de bola. Então, galerinha, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, e também, galerinha, nos siga nas nossas redes sociais, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar aí no crescimento do nosso canal. Galerinha, até o próximo vídeo, fica com Deus.